A gente está aqui na concentração e agora a gente vai conversar sobre essa homenagem na Nossa Senhora de Nazaré com a Ana Cecília e o Ricardo, que são os coreógrafos da Comissão de Frente. Ricardo, qual é o significado do que vai ser apresentado aqui pela Comissão de Frente? O Carnaval do Jardim do Jacarezinho fala sobre o Sírio de Nazaré, sobre Nossa Senhora de Nazaré e a Comissão de Frente vem representando com o milagre da Santa Pujona. Ana Cecília, como é que foi a preparação para esse momento? Porque é um quesito que é avaliado, que conta ponto para a escola e precisa de muito treino. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa junto com o Carnavalesco, nos deu a orientação do que ele estava pensando, a gente fez um trabalho de pesquisa. O grupo já é um grupo que já está com a gente há um tempo, é fácil de trabalhar. Boa sorte e sucesso para vocês no desfile!